Fala galera, eu sou o Enin, e sim, esse é o vídeo de tier list das skins do Retorno ao Rancho, sim, eu sei que eu tô bem atrasado, mas não importa, o que importa é que eu tamo aqui Mas enfim, vamos começar, essa era pro cara, sei lá velho, eu acho que ela tá de legalzinha pra dar pra usar, porque tipo, ela é skin do fim do patamar do Brawl Pass Só que eu acho ela bem, é bem fraquinha, na moral, não gosto, acho que dá pra usar, fica entre essas duas aqui velho, eu vou deixar no... dá pra usar, dá pra usar Não, não, vamos ser generosos com ela, vamos pôr ela aqui no legalzinho, só dessa vez Agora a Willian Scorpion teria o que falar, e agora a Pearl Vintage, acho que é esse o nome, se eu não me engano, vai ficar junto com a outra aqui, legalzinha, é mais bonita do que a outra Então vai ficar aqui Maze saqueadora, agora mano, parece aquela do Dynamite Mofado, não sei porquê, me lembra do Dynamite Mofado, eu achei ela bonita, vamos deixar aqui no lindona velho, vamos deixar aqui Cordelhos Invasor também, não tem nem o que falar, muito bonita também Agora a Hank Vaqueiro, ah mano, lindona, não tem nem o que falar velho, muito linda Agora, Squeaky Nerd, melhor skin do Brawl Stars, não tem nem o que falar Vamos dar esse nome aqui, vou colocar perfeita agora Agora essa da Rosa, a Rosa Rider de Torcida, velho, eu acho ela bem fraquinha, vou deixar aqui no legalzinho, porque tipo, ela não é ruim, mas acho ela bem mera Essa da Amy, sério, pô, eu acho que antes ela era melhor, mas agora dá pra usar velho Amy's Malvada, não é Amy's Blogueira, não, oi, acho que, acho que é Amy's Blogueira Agora essa é do Estou, mano, esqueci o nome, Estou Esportista, sei lá, só sei que ela é muito linda Agora vamos dar esse nome aqui pra Porque, sei lá mano, acho que é uma skin muito linda, não tem definição, ela merece um Só, só isso Ah velho, o Edgar Mecha, acho que eu esperava mais esse skin, tipo, eu não sei porquê a galera é tão hypada com ela, tipo, eu não gosto tanto dela Era mais bonita do que essas da Pearl, lógico, mas não é das mais bonitas Mecha não Agora essa daqui, Janet Lunar, eu acho que é meio óbvio, não sei se é esse nome, mas se for, é meio óbvio Cara, sei lá, acho que, não, não sei, eu acho ela, eu não sei, eu acho essa skin estranha, sabe, eu não acho ela feia, mas eu acho ela estranha Deixar ela aqui, legalzinha, não, não, não sei, velho, eu não sei o que falar dessa skin Vamos deixar ela legalzinha, mas, sei lá, velho Agora Mindy Rambok, eu tenho certeza que é esse nome, mas eu não sei se é assim que fala Ah velho, eu acho ela bonita, na moral, eu acho ela bonita, lindona, velho, vou deixar aqui no lindona, não é mais bonita que as outras que estão na lindona, mas é bonita Agora por último, Chuck Infernal, não sei o que falar dessa skin Se vocês podem ver que eu tenho uma opinião bem concreta, né, não sei se eu deixo ela legalzinha ou lindona Tipo, ela é bem simples, ela é de 29 gemas, se fosse cara e fosse simples assim, eu ia deixar ela legalzinha ou até pior Mas eu acho ela bonita, velho, inclusive eu acho ela mais bonita que o Edgar Mac, assim, não me critique, eu acho ela mais bonita que o Edgar Mac Não é bem mais bonita, que tipo, ela é uma skin de 29 gemas, então, se ela fosse uma skin de 79 gemas e mais que isso Eu, como eu falei anteriormente, eu deixaria ela lá no ruim, mas tipo, pra uma skin de 29 gemas, ela é bem bonita Mas enfim, esse foi o vídeo, essa foi a cheerlist Cara, inclusive, eu achei que eu fui bem generoso, eu achei que eu ia ter colocado alguma no Pra que Supercell, na pior de todas Mas eu, eu, eu não coloquei nenhuma Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeo de cheerlist E é isso, valeu, falou e tchau Deixa o like se você quiser, se inscreve também se você quiser, não tô te mandando